E as vendas no comércio varejista cresceram 1,1% em setembro na comparação com agosto. É o primeiro crescimento do setor em cinco meses. Esses dados são do IBGE e a Rafaela Cascardo é quem traz os detalhes para a gente agora ao vivo. Olá, Rafaela. Boa noite. Oi, Kenzo. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. E olha, Kenzo, esse crescimento de 1,1% foi inclusive superior ao que o mercado esperava que era alta de 0,2%. Um crescimento importante no número de vendas do comércio varejista porque foi o primeiro registrado nos últimos cinco meses. Então, com esse resultado, o setor acumula alta de 0,8% neste ano de 2022, mais queda de 0,7% se a gente fizer uma análise dos últimos 12 meses. O gerente dessa pesquisa do IBGE, Cristiano Santos, conversou com a nossa equipe. Ele disse que o IBGE observou um comportamento do comércio mais parecido com o do período pré-pandemia da Covid-19. Das oito atividades pesquisadas, seis tiveram crescimento. O maior deles foi de 2,5% em livros, jornais, revistas e papelaria. Os dois grupos que tiveram variação negativa foram móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Bom, o IBGE também analisou, Kenzo, o comércio varejista ampliado, que aí inclui também as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção. E aí, acrescentando então essas atividades, o aumento foi de 1,5% no mês de setembro em relação ao mês de agosto, mas o setor ainda está 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia. Kenzo. Obrigado, Rafaela, pelas informações, pela atualização.